Em Aimorés, outra cidade. Falando de Itaubim, atravessamos a BR, chegamos em Aimorés. Em Aimorés, mesmo tema. Um adolescente de 16 anos, só que aí ele foi vítima, foi assassinado nessa terça-feira. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por um tiro nas costas e morreu no local. Quem vai contar isso é Roberto Tomás. Mas, é, dessa vez o adolescente, você vai contar, tem 16 anos, foi a vítima, né Tomás? Boa tarde pra você. Isso mesmo, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde aos nossos telespectadores do Balanço Geral. Infelizmente, mais uma vítima aí da criminalidade, o crime violento, né? O homicídio na cidade de Aimorés, que aconteceu na rua Deputado Álvaro Salles, no bairro Vila Fonseca, Nico. Esses três jovens estavam conversando na porta de casa, tendo aquele papo, né, falando das perspectivas dos times para essa rodada do Campeonato Primeiro, quando um carro de cor escura chegou e três homens desceram já disparando contra os jovens. Um jovem de 16 anos, o Tayroni Daniel Dias Nogueira, ele foi perseguido e atingido com esse tiro nas costas. Segundo informações, a polícia recolheu no local aproximadamente 14 cápsulas de arma, pistola 380 e no local também quatro cápsulas não deflagradas de calibre .32 e uma de calibre .32 deflagrada. Segundo informações, esses jovens tinham uma rivalidade com outros do bairro Betel, onde diversos crimes, né, envolvendo o tráfico de drogas também, estariam, foram a causa dessa morte do Tayroni na tarde de ontem lá em Aimorés. A polícia ainda conseguiu fazer buscas e prender dois suspeitos que conseguiram, né, falaram o porquê do envolvimento deles com essa rivalidade e também a briga entre os jovens. Aí, esses dois foram presos em flagrante. Outros dois rapazes que estavam conversando com o Tayroni, né, outros dois, 17 anos, eles também foram perseguidos, mas conseguiram escapar e deram detalhes aí que facilitou a busca da polícia militar até esses dois jovens no bairro Betel e um no centro da cidade de Aimorés, que foram presos aí em flagrante por ter envolvimento na morte desse jovem, muito jovem, né, 16 anos de idade, Nico. É, uma vida toda pela frente, né, é, uma vida toda pela frente. Obrigado, Roberto Tomazes. Daqui a pouquinho está de volta aqui no IBGE. Obrigado.